Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM. E hoje eu quero deixar aqui um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes da aldeia aqui, nossos irmãos indígenas da aldeia Jaguapiru, Bororó e todas as demais aldeias aqui em torno de Dourados e região, onde este programa chega, levando a palavra de Deus até você, onde você estiver. Quero deixar um abraço aqui ao Ezaú, sua família e a todos os nossos irmãos ali também da Igreja Indígena do Brasil. Hoje eu quero deixar aqui uma leitura de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Há duas grandes esferas de certeza para todos os seres humanos. A primeira é quando nós colocamos em Cristo o nosso coração e somente nele o nosso coração. E esta é uma certeza que nos garante, olhando para Cristo, nos garante uma segurança, uma salvação e a vida eterna. E a outra fonte para termos esta esperança é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando colocamos os nossos olhos nas Escrituras, na palavra de Deus, nós encontramos alívio e paz para a nossa alma. A fé, a fé salvadora, é a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção daquilo que nós não vemos. Mas nós vivemos num mundo de muitas incertezas e pelo menos duas esferas também de incertezas há nesse mundo. A primeira é o futuro desconhecido. Como que isso incomoda a alma humana, um futuro desconhecido. E a outra é o presente despercebido. Em vez de um presente ativo, um presente despercebido. Porque nós encontramos alguma segurança no presente, mas nós não conseguimos enxergar muitas coisas do futuro. Senão aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina e estabelece para nós. O futuro, por mais certa que sejam algumas previsões, como a meteorologia, vai chover, não vai chover, mesmo assim ainda falha. Quantas vezes a meteorologia aponta para uma direção e a realidade vem diferente. Então o futuro é sempre incerto. Deus pode mudar o curso deste mundo de um minuto para o outro. Deus pode mudar todas as coisas que há neste mundo de um minuto para o outro. É certo que esse texto nos fala que nós devemos ter uma fé firme em Cristo. Uma fé perseverante, uma fé que não se abala diante das incertezas da vida, mas uma fé que mantém firme o nosso coração em Deus em qualquer circunstância da vida. Por exemplo, não sei qual a circunstância da sua vida, mas você pode ter uma fé firme em Cristo. E você passará por estas incertezas porque a fé em Cristo é como a âncora que segura um navio contra as ondas, contra os ventos, contra as correntezas. A âncora da nossa alma é Cristo e é pela fé em Cristo que nós temos uma segurança para viver, para morrer, para criar nossa família. Não nos enganamos com falsas notícias, não assustamos com barulhos noturnos, não apavoramos diante das tantas incertezas que há neste mundo porque o nosso coração está ancorado, está firme em Cristo. Então a fé é esta certeza daquilo que se espera. É a prova das coisas que nós não vemos, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel em todas as coisas. E que Ele abençoe a sua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.